Me abraça, vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Vivo toda a vida, nunca mais o que estará Tchau, tchau. Tchau.